Você insiste, não acredita, nem nada no que eu tenho pra dizer Acho que eu fiz, não acredito, não acredito Eu não recente, mas faço assim A gente bocha dos meus ossos e depois se me ligar Você agora vê o cara, olha o olho e diz assim Então vou caminhar, vem, que eu já não aguento embaixo de esperar Vem, nossa história não perderá Todas as minhas sensões, só você que está presente Então vem, que hoje é novo dia de mudar Vem, chegou a hora de conversar Cada verso que eu escrevo só um minuto Fecha o olho Fecha o olho, cara Fala, tá descansando de tudo que eu não fiz Tu tá distraído, tu tá feliz Tu tá feliz, 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 tu tá feliz Quase agora que eu ficava Olha o olho e diz que sim Vem, 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 vem Vem, 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 A nossa história não vai acabar 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 A nossa história não vai acabar